Oi, pessoal, tudo bem? E olha eu aqui, Helene Franciscato, o culinarista web e eu tenho muita coisa para te ensinar com personalizados especial no dia dos pais. Ai, gente, vamos honrar papai e mamãe? Demorou, né? Então vamos fazer um personalizado lindo nessa aula. Então, vamos lá fazer a nossa barra tão bonitinha. Gente, você vai falar, nossa, que pouco chocolate, Helene? É, pouco mesmo. Peguei o chocolate meio amargo e olha que bonito, está tingido de preto. Como assim? O que eu gosto bastante de ensinar vocês aqui nas aulas é o seguinte, temos tipos, né, de corantes que têm gordura para tingir o chocolate e um deles é esse aqui também, ó, que é o corante para chocolate preto, tá? Ele é em pasta, deixa eu abrir aqui pra vocês, tá vendo? É uma pastazinha e aí você consegue tá colocando aqui pra tá fazendo a coloração. Uma dica que eu dou pra vocês é colocar este potinho no microondas, uns trinta segundinhos, ele vai ficar líquido e aí você tinge. Por que isso? Porque intensifica mais rapidamente e com certeza já vai facilitar muito seu trabalho, tá? Mas antes de você colocar esse potinho no microondas, ele vem com uma tampinha, certo? Metálica. Por favor, você tira toda a tampinha até os pitiquinhos aqui do lado, tudo, 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 tudo. Por que? Já aconteceu comigo. Eu coloquei no micro, desatenta. O que que aconteceu? Deu um estouro. Pensa em uma pessoa que tomou um susto. Eu não quero que isso aconteça com vocês, tá? Até um fiapinho mínimo aqui, ó, vocês precisam tirar. Tá vendo isso aqui, ó? Até isso daqui tira, tá bom? Então, é isso. Colocou, tingimos, tá lindo da galáxia, tá lindo da galáxia. E aí, nós vamos fazer o seguinte, eu estava até com uma outra forma aqui, não essa que eu vou usar agora. Nós vamos usar essa forma, que é a 136 da BWB, que tem um monte de coisinhas legais aqui, ó. Tem o Fusca, tem os brinquedos, ela é bem legal. Eu vou usar o Fusca, tá? Porque eu gosto. Então, eu vou fazer aqui o pneu. Por isso que eu fiz pouquinho, tá bom? Aí, o que eu vou fazer daqui, eu vou colocar em um saquinho, saquinho que você quiser aí, aqueles que você embala pirulito e tal, desde que esteja Mega Super Power limpo, nós vamos utilizá-lo aqui. Aí, temos aqui, tá no saquinho, e aí, eu vou preencher. Aqui, o pneu, tá bom? Faço a marcação, faço sempre a linha aqui. Porque é bem legal fazer essas coisas, sabe? Porque tem tudo a ver com o que é de verdade aqui o o desenho, né? Fica muito legal. Então, põe pra cá. E com o saquinho, com a pontinha que não está tão aberta, o que vai acontecer é o seguinte, vocês vão conseguir fazer o contorno sem que borre ou passe de alguma linha que não é pra passar, tá? Então, você consegue dar a batidinha, devagarzinho, tá bom? E eu vou fazer aqui, ó, tem duas marcações aqui no para-choque no nosso personalizado, tá? Por isso que é importante não fazer um furo muito grande, tá? Pra tudo dar certo aqui, tudo bem? Geladeira, vou deixar cristalizar, mas nós vamos voltar e preencher aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, então, pra base, tá? Eu tô usando essa daqui, a barrinha Golden Bar, tá? É o nome dessa barra, código 9907. Tá vendo? Ela não tem, ela não é de três partes, ela nem tem, né, o silicone. Se você quiser rechear, não tem problema. Então, você vai colocar, eu sugiro, põe uma camada, tira o excesso, geladeira. Mais uma camada, tira o excesso, geladeira. Aí, você recheia, fecha, tá pronta. Mas, às vezes, eu não sei você, não dá aquela vontade de comer chocolate puro? Chocolate puro. Então, é muito bom fazer isso. Então, você vai dar o choque, você vai fazer a têmpera, né, do seu chocolate. Tanto meio amargo, ao leite, blend, ou o branco, que nesse caso eu tô usando o branco. E nós vamos colocar aqui. Ai, você não ensinou a fazer. Gente, tem no izinho aqui como faz isso, tá bom? E se não, todo vídeo eu repito a mesma coisa, fica uma coisa chata, né? Pelo amor! Então, relaxa aí que tudo vai dar certo aqui. Pelo menos aqui, ó. Negócio, o bicho vai pegar. Olha pra você aí de perto, de casa. Vendo essa cena. Meu Deus, que delícia. Vamos lá. Vem pra cá. Você vem mais pra cá, meu amigo? Oi, tudo bem? Tudo? Como vai? Vou bem? Você? Vou óbvio. É óbvio. Essas barrinhas, elas vieram pra ficar mesmo. E eu acho super válido. Porque pode embalar aí. Só ela, tá? Pensa comigo. Você recheou? Ótimo. Colocou uns grãos também? Putz, sensacional, maravilhoso. Embrulhou no saquinho aí, plástico. Lacinho bonitinho, né? Ó, bate pra sair o ar. Ótimo, ótimo. Então, você vai colocar na geladeira 15 minutinhos ou 20, dependendo da tua geladeira aí de casa. Tá bom? Outra coisa importante que eu estava falando, você coloca no saquinho plástico, põe o tagzinho com o nome da tua empresa e telefone, que é super importante, né? Fazer isso é bem válido. E sai vendendo, gente. Maravilhoso, né? Porque o chocolate em si, ele tem uma boa durabilidade. Qual? A que tá na embalagem dele. E aí, você consegue ter. Com recheio, aí são outros 500. Geralmente dura de 7 dias. Em média, o recheio. Tá? Agora, se tem geleia, tem essas coisas, aí é bem menos que isso. Feito, geladeira. E depois a gente já volta. Olha que cor linda dessa cobertura. Como que faz com este corante aqui. O que eu tô mostrando um outro corante hoje, gente? Pra mostrar as opções que tem no mercado, não é verdade? Então... Vamos dar o zoom. Muito obrigada. Olha aqui, ó. Tá? Que esse é o em pasta. Mesmo esquema. Põe no micro-ondas. Aqueço. Coloco bem pouquinho aqui e vou misturar. De acordo com a quantidade que você vai usar. De acordo com o tom que você quer. Tá? Então, vamos ponderando aí. Não vai? Ah, vou colocar o pote. Não. Não é assim. Tá bom? Derreti de 30 em 30 no micro-ondas. Todo material que eu estou usando está aqui na descrição do vídeo, tá? Então, é só ficar atento. Tá bom? De novo aqui a forma. Tá aqui. E aí a gente começa a colocar. A cobertura aqui, seu, não pode estar quente. Lembra? 30 em 30. Beleza. Porém, quando eu coloco aqui no acetato, não pode estar quentão. Vai misturar aí. E depois, entendeu? Que você vai... Aqui eu gosto de unir aqui do pneu, tá bom? Pra não ter problemas. Aí, depois que você misturou, ficou morno. Praticamente... Bem... Eu coloco aqui e tá morno. Não queima, enfim, tal. O cinto quente, não queima é boa, né? O cinto muito quente, eu coloco, tá? Bato. Pra tirar todas as bolinhas de ar. Se aqui ficou a mais, tiro. Tô tirando com o dedo, porque, gente, foi muito pouquinho. Mas, se borrou mais, você vai usar essas espátulas, tá? Puxa aqui e não vai ter problema. O que tiver de excesso, você vai tirar. Combinado? Super tranquilo. Bati. Pude perceber que algumas bolhas estouraram. Então, eu estou levando isso na geladeira. Durante uns 10, 15 minutinhos. Pra ficar bem certinho cristalizado. Ou, até quando aqui ficar opaco. Tá bom? E a gente já vai desenformar. E vocês vão me encontrar agora, ali. Logo ali, ó. Pra nós finalizarmos essa barrinha. Tão fofinha do Fusquinha. Passaram-se, né? Os minutos. Aí. Ó. Tá vendo? Estou, ó. Só movimentando e a barra saiu. Tudo bem? Tem vezes que você nem vai precisar fazer isso. Faz assim e já saiu. Normal. Tá? Tá aqui, então, a minha barra. Manuseia com nuva. Tá bom? Por favor. Já vou colocar a minha. E nós já vamos mexer ali. Tá? Tem aqui o Fusca. Tá? Ó. Já sai. Belezinha. Ai, mas o meu, às vezes fica manchado. Oh my gosh. Relaxa. Tá bom? Nós vamos pintar. Então, por isso, não tem problema. Agora, se fosse ficar desse tom de azul, tá manchado. Então, esquece. Você vai vir aqui. Vai passar um paninho úmido. Limpei. Tá? Vai passar um paninho com álcool. Tudo aqui, ó. Vai deixar secar. Né? Tipo, evaporar. Vai tá tudo limpinho pra usar. E aí, você usa de novo. Tá bom? Eu nem vou esquentar minha cabeça. Daqui o negócio vai fluir. Vai ficar muito legal. Vamos lá, então, gente. Isso daqui eu tingi. Tá? É pasta americana tradicional. E eu tingi com um soft gel. Porém, um soft gel marrom. Ok? Aí, tingimos. Ficou essa cor bem legal. E aí, vou sovar, né? Sovei. Abri aqui. Vou usar o medida certa azul. Tá bom? E eu abro aqui. Eu vou fazer um tronco de árvore. Árvore. Tá? Então, tá aqui. O medida certa azul é um pouquinho mais grossinho. Ou seja, aqui, ó. Fica um pouco mais espesso. Tá? E é exatamente isso que eu quero. Estou usando esse marcador aqui. Tá? De madeira. Que ele é muito legal. Que é um marcador de tronco. E eu vou vir aqui, ó. E vou marcar. Olha que máximo. Ah, gente. Gosta. Feito isso. Tem aqui. A minha barrinha. Já vou colocar aqui a minha luva. Né? Eu não gosto muito de mexer com a pasta americana com a luva. Então, só por isso que eu não coloquei. Mas, se você quiser colocar, coloca desde o início. E não tem problema, tá? Tem aqui a nossa barrinha. Eu tô criando ela um cenário. Vamos dizer assim, tá bom? Gente, fique em paz com como você vai criar ou deixar de criar. Sabe por quê? Olha aqui o nosso Fusca. Ele praticamente pega o cenário inteiro. Ó. Pra baixo eu não vou... A não ser que eu queira dar um efeito 3D que ele já está saindo. Ele está um 2D, certo? Aí, eu vou colocar aqui as árvores. E aí, eu defino o que eu quero fazer. Ou senão ele fica aqui dentro, tá? Fique suave aí que vai dar tudo certo. Venho aqui e corto. Reto. E como uma boa árvore, começo aqui. Faço a silhueta e subo. Venho aqui. Tiro a ribada. Venho pra cá. Não é polvo lindo. Tá aqui reto. Ela não vai ser muito grossa, tá bom? Só venho pra cá e... Desço aqui. Tá? Ai, não. Entendi. Lembra ali? Que eu só coloquei pra ter uma noção de quanto que eu iria cortar, ó. Vou vir aqui com a esteca. E estou acabando... Deixa eu definir aqui, ó. Tá? Aqui... Se eu quiser... Galhos... 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 Aqui eu corto. Né? Aqui eu corto. Aí eu venho aqui, subo e faço quase que igual, gente, ó. Óbvio que com a... Com estilete é muito mais fácil do que com a esteca. No... Aí vem pra cá, ó. Faço também o cortorno, amigo. E tá feito. Vai de um lado, vai do outro. E temos aqui, ó. Às vezes revolta, né? Sempre, gente. Quem nunca, né? Trombou com uma árvore... Que não quis... Ajudar na existência. Olha aqui. Ó, olha que fina. Até parece. Ela ficou diferente da outra. Né? Até porque uma árvore é diferente da outra, né? Você nunca vai encontrar na vida... Uma árvore igual a outra. Elas podem ser parecidas, mas de perto vai ser igual não. Então, tem essa aqui e tem outra ali. A gente dá uma... Ui! Uma slim nela. E aí, vamos colar com CMC. CMC. Tá aqui diluído em água, tá? Virou esse gelzinho. Proporção. Como eu vou usar mais, eu fiz mais. Mas, se é bem pouquinho, você vai fazer o quê? Você vai diluir uma colher de café bem rasinha de CMC. Como? Com o quê, né? Com uma colher de sopa de água morna, preferencialmente. Por quê? O CMC com a água morna, ele tem uma ação mais rápida. E, consequentemente, já vira esse gelzinho mais rápido. Tá? Então, vamos lá colar. Ainda aqui em cima, eu nem me fixei muito as coisas, mas... Tá? Aqui. E ainda dá pra... Se você quiser fazer uma aquarela... Tem bastante coisa legal. Sabe por quê? Pensa. Pensa junto comigo. Isso daqui é uma tela em branco, entre aspas. Porque tem esses gominhos. Mas não é por causa dos gominhos que eu vou deixar de pintar ou fazer alguma coisa. Você pode até, com as nuances dos pós, fazer uma aquarela. Fica muito legal. Tá? Tipo um pôr do sol, alguma coisa assim. Fica muito legal. Tá aqui. Branco, tá vendo? Aí eu coloco o fusquinho aqui. Tá? E eu só tô criando uma... Uma paisagem pra ele tá vindo. Tá? Mas aí, se você quiser, foi aquilo que eu disse. Eu vou pegar uns pós e fazer uma brincadeirinha aqui. Só pra vocês terem noção daquilo que eu estou falando. Tudo bem? Então, o ideal é tá fazendo isso antes de colar, certo? Porém, como eu resolvi fazer isso pra vocês darem uma olhadinha, né? De como que fica e tudo mais. Apoiei a minha barra em cima desse papel manteiga, tá bom? Estou usando o corante hidrossolúvel. Vou usar só o pó. Presta atenção. Venho aqui, molho, tiro o excesso aqui, ó. E aí, eu vou fazer as nuances aqui, tá? Do laranja. Lembra que eu disse? É um sol, fim de tarde e tudo mais. Vou dar uma pigmentada aqui. Por quê? Aqui, pensa. Aqui vai o verde da árvore. Então, nem preciso esquentar muito a cabeça. O que eu estou pegando daqui é as quiminhas. E dando só uma quebradinha, gente. No tom de branco aqui, ó. Pra deixar aquele fim de tarde bem outono, sabe? Meio alaranjado. É calcozolinda. Tá? Só pra não ficar... Fazer uma graça. Até porque, gente, pra pegar muito, muito mesmo aqui, o corante e tudo mais, porque isso daqui são umas nuances. Nós precisamos ter uma base de gordura. Não adianta eu vir com ele diluído em água, porque aqui ele não vai pegar. Fica uma coisa... Não muito interessante. Ele precisa ter um pouco de gordura, tá? Então, vem pra cá. Aqui, com o lipo. Gente, eu adoro fazer isso, porque é muito legal. Vem pra cá, ó. Porque ele tem gordura. Ele tem a manteiga de cacau. Viu a diferença? Viu a diferença? Já sentiu? Gente, eu adoro fazer isso. Por quê? Eu mostro pra vocês o que rola e o que não rola. Viu com o outro? Tá? Então, olha aqui o negocinho, como que funciona. Por que que funciona com esse? Pensa num casamento perfeito. É o crush, gente. Quando se fala a mesma língua, o que que acontece? Fica mais fácil a comunicação. Então, você viu que isso no chocolate tem tudo a ver também. Tanto que, pegou. O outro, que era hidro, na gordura, ele vai falar... Ah, tá. Não vai rolar nada. Tá? Então, aqui, o negócio foi porque tem gordura e vai dar certo aqui. Como deu certo, que vocês viram. Ai, mas tá murchado. Relaxa, até porque lembra? Fim de tarde não tem uma cor só do céu. Então, ó. Tirando o excesso mesmo pra valer. Por quê? Excesso de corante não leva ninguém a lugar nenhum. Primeiro que fica muito zoado. E o que sobrou aqui, ó. Tô linda que eu vou perder, né? Nunca. Porque exatamente... Às vezes, isso aqui, ó. Que eu preciso... Pra deixar um tom... Ó, voltei pro potinho. Pra deixar o tom que eu preciso. E tudo isso, gente... Aonde achar, aqui... Na descrição, tá? Do vídeo. Tiro o excesso de novo. Ó. E aí, a gente faz aquela coisa linda... Que é o fim da tarde mesmo de outono. Estamos em outono. Não tem porquê não fazer, não é? Ó. Até aqui embaixo. Porque aqui embaixo, lembra? Que é onde tem o finalzinho do fusca. Aqui no meio, eu nem perco meu tempo. Gente, não perca seu tempo. Ó. Vem pra cá. E já empurra o excesso aqui pra dentro, ó. Aqui, você pode fazer só uns nuanceszinhos. Já. Empurra ele até aqui pra dentro, já. Do potinho. Bem, eu tô com o filtro... Aqui na gravação. Então, não tá dando... Pra ver... Exatamente como ficou, mas ficou... Muito legal. Vem. Eu vou deixar sem... Vamos lá, vocês vão ver agora. Sem o filtro, tá? Então, gente, vocês sabem que eu gosto é muito desse tom de verde, né? Vocês sabem, eu amo! E aí, também aqui, ó. Tá tudo na descrição, tá? Aí, eu vou vir de novo com o mesmo rolinho, tá? Medida certa e tudo mais. Azul. Gente, tá uma... Bagunça. Quero levar pra lá. Solvei. Tô aqui, então, abrindo. Fiz isso. Que eu vou vir. Gente, é tudo. Eu preciso ver o que que vai rolar ali, tá? Eu vou vir com este cortador aqui de folhas. Você falou, eu não tô acreditando que vai fazer isso. Vou. Vem. Vem, me segue, que vai dar certo. Vem pra cá. E aí, eu vou vir pra cá e vou cortar aqui, tá? Cortei os dois. Aí, eu vou vir com este cortador redondo, ou se você preferir, este aqui. Porque eu vou cortar tipo um pinheirinho, ó. Tipo uma gota. Falei, gente, que ia dar certo. Me segue aí que vai rolar. Vem. A gente tem que se virar com o que a gente tem. Às vezes, a gente não vai achar aí na nossa cidade muita coisa. Então, com um conjunto de cortador desse, você consegue se virar pra fazer várias outras coisas. Então, por isso que eu falo que tem coisas que valem muito a pena a gente investir. Porque a gente vai conseguir usar muito. Combinado? Aí, você só vai tirar aqui, né? A marcação, óbvio. E aí, ó. Com o dedo mesmo com a luva. Tô tirando a marcação. Aqui o mesmo esquema. Não tem problema se uma ficar maior que a outra. Lembra que eu disse? Ah, tá. Não existe árvores iguais. Olha que bom. Ainda bem que tá a pessoa não tem sol, hein? E aí, eu vou vir pra cá. Nós vamos vir com a esteca. Tá bom? E vamos marcar, ó. Lembra árvore? Ah! Né? Tipo uma folha gigante. Só que não. E aí, você vai vir marcando, ó. Tá vendo aqui, gente? Uma marcação um pouquinho mais diferente que uma folha. Né? Porque eu quero que suba igual uma árvore mesmo. E aqui, ó. Nas pontas, eu vou deixar... É... Cortar. Né? Vamos dizer assim. Ela vai... Acabar rompendo mesmo. E é isso que eu quero que aconteça. Então, eu venho pra cá, faço umas marcações. Aqui também. O mesmo esquema. Tiro de perto pra não dar problema. Porque quantas vezes a gente tá fazendo isso? Aí, o que acontece? Eu corto o coleguinha do lado e nem era pra cortar o coleguinha do lado. Quem nunca, né? Se lascou-se desta maneira. Ó. Dá uma boa marcação aí, tá? Tá aqui marcado uma coisa assim... Né? Não muito definido. Porque a gente é melhor. E é desta maneira aí que eu quero. Venho pra cá de novo. Ó, tirei o filtro, hein, povo? Olha a situação. Ah, fala sério. Ficou sensacional. Venho pra cá. E aí... Você pode vir aqui definir, tá vendo? Por isso que eu te falei. Não esquenta muito a cabeça... Com a questão... Dos galhos e tudo mais. Ó. Eu vim aqui... E cortei o excesso. Porque ficou... Comprida demais. Então, você vem aqui, ajeita... E não tem estresse. Lembra que eu falei que eu não cortei? Cortei? Hum... Que eu não colei? I'm sorry. E aí, eu posso vir aqui, ó. E olha de novo os galhos. Feito. Dá pra fazer isso? Dá. Posso colocar um pouco dela aqui, a outra não, ó. Aqui. O caule. Né? Dá o jeito aqui, enfim. Dá certo? Também pode, gente. Você vai ajeitando a árvore aí, como você quer que fique, tá? Então, eu venho com o CMC. Colo. Aqui. Eu vou colar. Né? E aí, aqui, ó. Se você quiser, você pode fazer isso também, tá? Mas eu vou seguir a mesma linha que a outra. Pro... Olha que legal, gente, que ficou. Parece marca de biquíni, né? E eu vou seguir a mesma linha que a outra. Passo aqui. Venho pra cá. E colo. Se tá mais gordinha, menos gordinha, enfim. Você vem aqui e define. E, ó. Você pode fazer assim. Igual a gente fez, ó. E tá colado, tá? Outra coisa que dá pra fazer é sombrear. Porque a gente gosta de fazer isso também, não é? Venho com corante. Aí eu posso vir com o hidro, que não tem problema, pelo fato de ser a pasta americana. O que a gente aprendeu? Com chocolate, lipo. Ok? Com chocolate, lipo. Com a pasta, a gente manda ver com esse daqui, ó. Que a gente gosta, né? E aí, ó. A nossa árvore linda. Você vai dar uma sombreada, amiga. Porque é legal, né? Tem tudo a ver com o tono. Mesmo se não fosse, né? A gente gosta de dar uma sombreada, gente, nas árvores. Olha lá, pessoal. Aquele verde que eu sempre fico zoando com vocês, né? Que tem uma cara de laranja. Mas, assim. Se você for olhar ele real, ele é um laranjinho. Mas não é, não. No fundo, no fundo. Ele é um verde. Tá bom? Ai, Helene, ajuda aí, né? Verdade, gente. Quando eu diluo ele na água, que eu posso dar um pinguinho aqui no pincel. Ele é verde, tá? Tá vendo a mágica? Ah, obrigada. Vem. É que é mágica, gente. Tá? Tá? Então, eu venho pra cá. E a gente faz um efeito aqui também, né? Porque... Vai que legal? E aí, a mesma coisa eu venho aqui, ó. Lembra? Pózinho. Aí, eu tenho aqui. Aquele meu recipiente. Lembra? Com a água que eu sempre coloco, ó. Tá aqui, ó. Ó a mágica. Tá pronto? Ó. Ó. Sempre o excesso. Venho nas quinas. E aí, a gente começa a dar aquela puxada amiga aqui, ó. Pra dar aquele efeito... Que a gente gosta pra valer... Na árvore. Tá bom? Ah, Helene, mas eu quero fluir ele mais. Não quero deixar tão verde assim. Tira o excesso. Não tem problema. Você vem com outro... Pincel. Tá bom? E... Vai puxando. Tá? A primeira puxada, eu puxei ele seco. Aí, eu venho aqui... Vou colocar isso aqui, gente. Venho aqui na aguinha. Tiro o excesso. Viu? E começo a diluir aqui, ó. Só que eu não posso ficar enxercando essa pasta americana. Por isso que eu tô tirando muito o excesso. E dou uma clareada. Lembra? A pasta americana com água não... Tem umas aí que até... Né? Umas novas formulações aí que tão rolando um pouco mais de umidade. Mas, a maioria não rola. Tá? Então, você pode vir aqui ainda, ó. Dar aquela limpadinha amiga. Seca. Venho com o corante hidro de novo. Só que dessa vez... Marrom. Olha aqui, ó. Tá aqui do lado. Bem devagarzinho aqui no marrom. E, ó. Tiro o excesso. E eu só vou vir aqui, ó. Daquelas marcaçõezinhas. Do lado. Lavo. Todo o mesmo esquema, gente. Lava, tira o excesso e tudo mais e tal. E aí... Você vai vir... De novo aqui, ó. Isso se eu quero um efeito mais forte. Eu quero só de leve. Então, você vai vir com um pozinho seco. Tem vários pozinhos já. E aí, você vai fazer, tá? Como eu quero dar esse efeito. Por essa razão que eu fiz isso. Tá bom? Então, fiquem tranquilos. Combinado? Ótimo. Então, isso aqui tá praticamente pronto, ó. A gente pode dar um acabamentozinho aqui, ó. Ok. Finaliza aqui, ó. Com verdinho, ó. Mais escuro, má. Fique lindo. O que que vamos mexer agora? Eu vou tirar aquele um pouquinho, gente, tá? Por quê? Eu vou, agora, mexer com o meu fusca. Ah, mesmo com a base, a laranja que eu tava mexendo, não tem problema que a gente vai mexer com ele agora. Gente, vocês tão podendo com tanto amor? Ai, não é o máximo. Tá aqui o nosso fusca. E aí, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Meu super pincel. Ó, tá até com uns resíduzinhos de azul. Mas que lava e agarrou a amizade. Vou pegar aqui o pó azul, tá? Toda a descrição, né? De tipo, ah, eu não encontro, como é, tal e tal, está tudo aí embaixo, tá? Venho aqui porque eu quero dar um plus aqui nesse fusca, gente. Você tá achando que vai ser assim? Não, né? Combina aí. Tira o excesso. E dou uma metalizada, como diria meus parentes, na fuqueta, né? No fusca. Então, você vem pra cá. Lembra que eu disse que não ia importar muito aquilo? Que ia dar uma saída? É, gente. Aqui é a funilaria. Você acha? Ó, que lindão. E aí? O pó somente, tá? Não estou com... É... Não estou com álcool de cereais, nem nada disso. Eliane, se eu quiser deixar um azul mais intenso, é aquele esqueminha lá que eu uso o corante, o lipo, sim. Tá? Mais intenso com o lipo. Mas eu não quero, eu quero chegar nesse tom aqui. Ele... Um pouco metalizado. Eu gosto bastante, ele fica bem bonito. Fica ou não fica, gente? Olha aí. Que coça lamba. Tira aqui o excesso de novo. Vem aqui, ó. Se quando você pintar aqui suja a roda, o que que você vai fazer? Aqui, o pincel tá umedecido. E olha eu vindo aqui com ele, ó. Eu vou vim com o corante ouro ilusão. Mas aí você, de repente, pode vim com o prata, se você quiser, tá? Eu quis esse. Porque eu gosto bastante do efeito que ele dá. E aí, eu começo aqui no cantinho, ó. Ele não é grosso, ele é um pincel um pouco mais fino. Tá bom? E olha aqui, gente. O cuidado... Ó. Tirando o excesso. Pra pintar. O excesso aqui só vai fazer com que o pó, ele voe pra onde ele não precisa voar. Então, até porque, tem outra coisa muito importante. Pra falar a verdade, até mais do que voar pra onde não deve, é o sabor. Se eu exagero aqui, não vai ficar legal. Tá? Então, por isso que eu prefiro vir devagar e passar mais que uma vez. Do que ficar colocando um monte de pó e ficar um gosto horrível no meu fusca. Tá bom? Olha aqui, ó. Que legal! Olha. Eu tenho uns amigos aí que curtem fusca. Eu acho que eles curtiriam isso bem, assim. E não precisa ser só pro dia dos pais. Olha que opção maravilhosa pra uma festa de um adulto. Que gosta de carro, de fusca, enfim. Tem muita gente que é apaixonada por esse carro. Né? Então, porque esse carro tem tudo a ver com a história do nosso país, né? Tipo, foi fabricado aqui e tal. Ainda mais que eu moro em Santo André, né? No grande ABC Paulista. Tem tudo a ver com onde eu moro, assim. Então, é bem legal. Então, você vem pra cá e vai passando. Elayne, eu passo mais que uma vez. Olha, se você preferir, passa essa primeira. Dá um tempinho, assim, sei lá. De uma meia horinha, uma horinha. Porque o pó vai dar uma sentada legal. E aí, você pode vir no mesmo esquema que eu tô fazendo aqui, gente. Por favor, vem devagar. E aí, vocês conseguem dar uma segunda mão. Tá? Então, fica bastante atento a todos os detalhes. Porque é muito legal. Eu não posso ficar... A mesma coisa, gente. Coração lapidado, que pinturas e tal. Vou ficar passando 500 vezes o pincel aqui. Vai dar ruim. Não faz isso. Tá? Passa. E, pelo amor de Deus, deixe. Então, você vem aqui, ó. Com o nácar. Passa nos faróis. Vem e passa em todo o vidro aqui. Juro, gente. Eu tinha apertado aqui um botão pra tá gravando. E eu juro que tinha gravado tudo. Quando eu fui ver, eu falei, eu não acredito que não gravou. Então, por isso que vocês estão me vendo aqui e tá vendo que tá tudo pintado. Eu falei, eu não acredito, Helena. Eu falei, eu também não. Mas aí, o que eu ia fazer? Mentir, dar o truque. Eu não. Vocês sabem. Tipo, comigo não tem esse lance de truque. Ou deu certo ou deu errado e a gente corrige. Não é verdade? Então, eu não fiz nada mais, nada menos aqui do que passar com o pó nácar aqui e aqui. Tá bom? Aí, Helena, eu quero passar esse pó ouro ilusão aqui. Olha, eu acho que fica um pouco estranho, tá? Porque ele vai mais por um dourado, enfim. Mas, você que sabe. Né? A criação é sua e você vai fazer de acordo com o que você quer. Caso dê uma espirrada do pó nácar, gente, não fica assoprando alguma coisa dessa maneira, tá? Você vai vir com o pincel que tá com azul e vai dar a limpadinha do lado. Eu não estou em cima. Porque se eu for passar em cima, eu vou tá sendo uma louca, né? Porque eu vou tá tirando o efeito nácar que tem. Tá? Então, esse aqui. Fofo, né? Por que que, ó, tem a janelinha de trás? Aí, eu fiquei pensando num total aqui. Eu falei, gente, se eu vier... Vou até dar uma arrumadinha aqui. Se eu vier e só passar o nácar aqui atrás, vai ficar estranho. Porque tem todo esse vidro aqui da frente. Eu falei, ah, eu não sei se eu quero isso. E aí, eu resolvi pintar todo o vidro. Tudo bem? Mas aí, vai de você fazer na tua casa. Até porque, quantos fuscas dentro do fusca, o interior dele, o estofado dele é mais claro. Né? Era moda. Era esse esqueminha. Então, tem todo esse reflexo de um carro clean por dentro. Mas, se esta parte vocês quiserem manter o azul e só pintar essa janelinha atrás, olha, fica super à vontade pra tá criando, certo? Porque é dessa maneira que a gente precisa fazer. Nós precisamos criar em cima daquilo que estamos fazendo, não é? Eu só sei que eu amei esse fusca e eu acho que você também, não é? Então, agora, vamos colar e finalizar essa nossa barra. E o que eu faço aqui agora, chega a ser até ridículo. Passo um pouquinho da cobertura. Gente, fica bonito. Um efeito meio aveludado. Ai, curti. E eu colo aqui, ó. Olha que feliz. Ai, eu adorei. Oh, my gosh. Oh, meu Deus. E vocês? Ai, gente, vamos ser felizes, né? E olha que esse fusca tá feliz. Porque a gente gosta de uma sombrinha. Aqui, ó. Povô. Corante. Lipo. Virizinho aqui. Tem um pouquinho d'água. Tá? Tô tirando o excesso. Porque, né? Pintura com excesso fica feio. A gente vai vir aqui, ó. Tá vendo? Que é na extremidade. Ele precisa de uma sombrinha. Mas é muito leve, tá? E eu não quero estragar. E a gente não vai estragar. Olha aqui essa sombra. Tudo a ver. Certo? Só esse final, gente. É sério. E olha... Quem curtiu? Gente, olha que show que ficou essa nossa barra do fusca. Não é? Às vezes a gente tem tanta forma em casa e fica, meu Deus, um dia eu vou usar, um dia eu vou usar, um dia eu vou usar, um dia eu vou usar. Quantas vezes eu comprei forma porque eu achei muito fofo. E ficava pensando, nossa, que festa que eu uso? O que que eu faço? Ai, meu Deus. E olha só que ideia legal. Essa festa não é só pro dia dos pais. Com certeza que não. Essa barra dá pra presentear bastante, gente. Na verdade... E uma outra coisa que dá pra fazer também, que agora eu tô vendo aqui. Dá pra colocar uma outra folha aqui, sabe? Atrás. Eu tô colocando... Eu coloquei essa, certo? Mas você põe uma por baixo com a ponta pra cá. E aí fica dois e a árvore fica mais cheinha, tá? Eu faria isso em uma próxima. Mas... Essa aqui já ficou top da galáxia. Eu gostei pra caramba. Se vocês curtiram, dá um joinha, povo, aí no canal. Se inscreve no canal, né? Clicando aí. Inscreva-se. Ativa o sininho. E eu espero vocês aonde, povo lindo? Ó, bevel. Instagram. Festo by Elaine Francisca. Você compartilha esse vídeo? Os grupos de confeitaria? Tô esperando aí. Um beijo e até a próxima aula!